Eu sou o Reginaldo, eu queria saber se o produtor rural é obrigado a pagar imposto de renda. Reginaldo, o produtor rural está obrigado a declarar imposto de renda se teve rendimentos da atividade em 2018 acima de R$ 142.798,50 ou se pretende compensar prejuízo de renda e prejuízos de anos anteriores na atividade.